Fala galera! Participe aí da promoção onde a gente vai sortear um smartphone, ok? O link tá aqui na descrição desse vídeo. Participe e boa sorte! Salve aí Big Geeks! Tudo bom com vocês? Galera, hoje a caixa é grande, hein? Olha só o que eu trouxe aqui pra vocês. O Galaxy Tab S3, lançamento da Samsung. E olha, posso assegurar pra vocês, é o melhor tablet Android do mercado na atualidade. E esse tablet, ele não só é poderoso, como também muito bonito. Ele vem com uma tampa traseira em vidro, bordas e metal e tem uma espessura de apenas 6mm. Ele vem equipado com chipset Snapdragon 820 da Qualcomm. Possui 4GB de memória RAM, 32GB de armazenamento. Tem uma tela de 9,7 polegadas com tecnologia Super AMOLED. Ele também traz um sensor digitais, bateria de 6.000 mAh, câmera traseira com 13MP e frontal com 5MP. Agora descubra aí o conteúdo da caixa e também as nossas primeiras impressões aí desse tablet fantástico, o Galaxy Tab S3. Então, confira! Pois é galera, não tivemos um evento de lançamento do Galaxy Tab S3, mas isso não significa que vocês vão ficar sem conhecer esse tablet aqui, que hoje é o melhor tablet com Android no mercado. Ele já está aqui no Brasile Geeks e a gente vai mostrar aqui o conteúdo para vocês. Ele está nessa caixa bonitona, bem discreta. Aqui tem os destaques desse tablet, que vem com 4G. Ele inclusive tem a função telefone, tá? Então vamos aqui dar uma olhada no tablet. Vamos tirar a caixa. Então, aqui está ele dentro desse paninho aqui. Achei legal, porque ajuda a proteger e vamos deixar mais um pouquinho de mistério até a gente mostrar o Tab S3. Então aqui está o conteúdo da caixa, tudo muito bem organizado, eu gosto muito de caixas assim. Então aqui já temos o carregador Fast Charging. Notem no detalhe que ele tem duas tensões de saída, 9 e 5 volts. E entrega aí mais ou menos entre 10 e 13, 14 watts mais ou menos. Está aqui a potência dele, o carregador Fast Charging. Aqui temos o cabo USB numa ponta e o USB tipo C na outra. Legal que o Tab S3 já vem aí com uma entrada USB tipo C. Temos aqui a S-Pen, que olha, está bem mais grandona aqui. Apesar dela ser maior, o bacana é que ela tem uma pegada melhor aí na mão. Parece mais uma caneta comum. Tem aqui a pontinha com uma pequena mola, olha só. Igual acontece com as canetas esferográficas. Temos aqui a ferramenta de remoção do SIM card. Aqui o guia rápido em português. Olha que legal. Essa versão aqui vem com um fone de ouvido intra-auricular. E aqui temos essa ferramentinha aqui para troca das pontas. Olha só, ele traz algumas pontas para esse Pen. Até com cores diferentes, legal. E essa ferramenta aqui é um gancho que você tira uma ponta para poder colocar outra. E aqui finalmente, mais nada na caixa. Ah, um detalhe que eu achei legal, olha só. O desenho aqui desse Pen em uma das laterais. É, só em uma das laterais aqui. Bem legal. E aqui finalmente, o Galaxy Tab S3. Vamos tirá-lo. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, olha só. Vamos tirar aqui o tablet para a gente conhecer. E olha que lindo que é esse tablet. Ele realmente é muito bonito. Aqui eu tirei uma etiqueta com o e-mail. E vejam que essa parte traseira aqui, ela é toda feita em vidro. E é muito, muito bonita mesmo. Realmente é um tablet bonito e fino também. Algo que chama atenção é que você segurando o tablet em mãos, ele parece uma peça de vidro. É muito difícil explicar, ele é muito plano aqui. E lembra muito um pedaço de vidro mesmo, assim, ele é muito fino. E vejam só o detalhe aqui, onde está escrito que ele sofreu ajustes aqui pela AKG. Porque o sistema de som dele aqui foi tunado pelo pessoal da AKG. Bem legal. Bom, então vamos aqui ligar o Tab S3. Enquanto ele liga, vamos dar uma olhada aqui em alguns detalhes desse aparelho. Então aqui na parte superior do tablet temos os sensores dele e também a câmera frontal com 5 megapixels. E essa câmera, ela inclusive filma em Full HD. Aqui na parte inferior temos os botões capacitivos de multitarefa e de voltar. E o bacana é que eles são retro-luminados. E aqui ao centro temos um botão físico de home, é um botão clicável. Você pode pressioná-lo. E ele também é um sensor digitais, onde basta você colocar o dedo em cima para você desbloquear o aparelho. Aqui olhando a lateral esquerda temos essas guias aqui para acessórios como a capa teclado ou a capa tradicional. E aqui no centro temos o Smart Connector, que são essas conexões aqui para você poder conectar, fazer a conexão com o teclado, por exemplo. O Tab S3 é muito fino, ele tem apenas 6 milímetros de espessura. Olha, para vocês terem ideia dessa espessura, o Moto Z, que é um smartphone muito fino, tem apenas 5,2 milímetros de espessura. E aqui temos 6 milímetros. Aqui mostrando a parte superior, onde temos dois alto-falantes, olha só, posicionados aqui nos cantos. E aqui na parte inferior temos mais dois alto-falantes. Totalizando quatro alto-falantes aqui nesse tablet e com um som tunado pelo pessoal da AKG, devemos ter aí um som muito bom nesse tablet. Aqui temos o conector P2 para fone de ouvido e aqui uma posição um pouco diferente, ela não fica no centro, fica um pouco mais para o lado. Temos o conector USB tipo C, é um conector reversível e é o mais atual, deve ser o padrão de mercado nos próximos anos. Aqui mostrando a lateral direita, temos o botão liga-desliga, botão de volume, dois microfones, olha só, posicionados aqui. E no centro temos a bandeja, onde fica o SIM card e também o cartão de memória. Vamos aqui remover essa bandeja para a gente dar uma olhada nela. Olha só, vamos ver como é que é. Então está aqui, olha, temos dois slots, um é para o nano SIM card e outro para o cartão de memória. Bom, esse tablet não é dual SIM, mas acredito que só o fato de já ser um telefone já chama bastante atenção. E aqui na parte traseira, ao centro, temos uma câmera bastante interessante. Ela tem 13 megapixels, abertura focal de 1.9 e consegue filmar, olha só, em até 4K, impressionante. Embaixo aqui temos o flash de LED. Aqui olhando a parte frontal, o que destaca é a sua tela, né? Uma tela de 9,7 polegadas, com tecnologia Super AMOLED e resolução de 2048 pixels por 1536. Na proporção 4x3, que é a mesma aí do iPad, que é o seu principal concorrente. Esse formato um pouco mais quadrado, igual eram as TVs antigas de tubo. O legal é que esse formato de tela é muito bom para você navegar na internet, ver e-mails, para você consumir conteúdo, mas ela não é muito boa para você assistir vídeos, porque ficam barras pretas aí na parte superior e inferior. Essa seria a desvantagem. Mas é uma tela com excelente qualidade. Olha só os ângulos de visão dessa tela. Já que usa a tecnologia Super AMOLED, ela realmente se destaca, olha. Você consegue ter excelentes ângulos de visão. É uma tela com cores bem saturadas e realmente se destaca, fora o contraste dele, que é excepcional. E aqui, mostrando a interface, ele é bem rápido, bem ágil. Aqui mostrando as configurações da tela inicial. E deslizando de cima para baixo, a gente acessa a barra de notificações. Inclusive com atalhos aqui para vários ícones. O que eu não sabia descobrir recentemente é que você pode personalizar essa barra aqui, olha. Ele tem esses três pontinhos. E aqui você vai em botão de grade e você escolhe a proporção. Tem 4x3 e 5x3. Cabem mais ícones. Eu não sabia disso aqui. Aprendi recentemente. Indo aqui nas configurações. O bacana é que o Android e o tablet já ficam com os dois menus em paralelo. Então, indo sobre o dispositivo, a gente confirma aonde que confirma. Está aqui, olha. A versão do Android, que é o 7.0 Nougat. Está com uma das versões mais recentes aqui do sistema operacional. Vamos aproveitar já e ir aqui em manutenção do aparelho. Onde exibe as informações de armazenamento. Essa versão aqui possui 32 GB. E indo em memória, confirmamos os 4 GB de memória RAM. Então, o tablet com um desempenho muito bom. Ele tem a opção de manutenção do aparelho aqui, que é bem legal. Para você fazer uma otimização. E indo aqui em câmera. Temos o sensor traseiro com 13 MP. Deixa eu ajustar aqui. Ele alcança 13 MP no formato 4x3 ou 9,6 MP no formato 16x9. A câmera traseira filma em Full HD, Quad HD e Ultra HD, todos a 30 quadros por segundo. Só ficou devendo mesmo o Full HD a 60 frames. Não sei por que ele não deu essa opção aqui, que eu acho bem legal. Seria muito útil para mim fazer os vídeos. Já não tem tanta utilidade assim. E aqui a câmera frontal, que tem 5 MP no formato 4x3 ou 3,7 MP no formato 16x9. E aqui confirmando também que a câmera frontal também filma em Full HD. O legal é que ela tem um modo aqui, um por um. Já olha para você fazer vídeos aí, por exemplo, para o Instagram. Se você desliza para a esquerda, você acessa os filtros. E para a direita tem aqui os modos de câmera. Ele tem um modo profissional, mas não muito profissional. Ele tem poucas opções. Dá para você regular o balanço de branco, o ISO e também o nível de brilho, a exposição. Aqui, olha, filmando com o flash ligado. Você tem que ligar antes de começar a filmar. Aqui filmando, dá para fazer um zoom digital. Dá para você tirar fotos enquanto você filma. E também tocar no ponto aqui para você regular o foco e a exposição. Ela é rápida, mas olha só, ele não tem um modo burst aqui automaticamente. Ah, você tem que selecionar o modo sequencial para você tirar uma sequência de fotos. Não consigo entender porque eles não colocam essa opção já no app principal, já que o hardware desse tablet é bastante poderoso. Olha só, até o modo HDR é a parte. Eu não consigo entender essas coisas, juro para você. Ele leva um tempinho aqui para poder processar. E clicando aqui nesse ícone, a gente vai para a câmera frontal. Olha, ele tem um modo aqui para você tirar selfies com a palma da mão. Aqui a câmera principal. Ela é rápida, mas não tão rápida quanto é a câmera traseira. E também não tem o modo sequencial no app principal. Dá para você tirar fotos enquanto você filma. Não é possível fazer zoom. E também não dá para você controlar o brilho aqui tocando na tela. E claro que eu não poderia deixar de falar desse pen, que inclusive já vem com o Galaxy Tab S3. Ele tem um modo para você escrever com a tela desligada. É legal que ele faz até um barulhinho aí, como se você estivesse escrevendo no papel. Mas está aqui, você pode escrever facilmente com a tela desligada. Mas você também pode utilizá-la, claro, evidentemente, com a tela. Opa, vamos desbloquear aqui com a tela ligada. Você tem um menu que você acessa clicando aqui no botão da caneta, sem tocar na tela. Então ele tem aqui um modo para você criar notas, exibir todas as notas, seleção inteligente, escrita na tela, traduzir e adicionar atalhos. Então, por exemplo, aqui seleção inteligente, vou fazer um recorte dessa parte aqui. Então ele tem a opção de selecionar essa parte ou extrair o texto que está aqui, para você poder, por exemplo, criar uma nota. E tem outras funcionalidades aqui, como eu mostrei para vocês, você já pode criar uma nota diretamente. Ele também tem uma opção de traduzir. Aqui o Notes, ele traduziu para notas, está vendo? Store Loja. Play e Toque. E dá para você ainda ouvir, olha que legal. Legal, gostei. Então ele tem aqui vários recursos legais para você poder explorar, tem aqui escrita na tela. Então ele vem com vários aplicativos aí para você poder fazer o uso da S-Pen, por exemplo. Ele também tem alguns truques da interface, como por exemplo, aqui na multitarefa você pode criar janelas. Para você trabalhar com a área dividida. Dá para você dividir a tela tanto na vertical quanto na horizontal. Dá para você mudar a proporção. Se clicar aqui no meio dá para você transformar essa tela em janela, olha que legal. Então eu posso usar aqui o aplicativo no formato janela e posso também diminuir de tamanho e depois restaurar aqui. Normalmente eu posso arrastar a tela, olha, de um lado para o outro. Posso inclusive utilizar a S-Pen para poder fazer isso. E esse aqui galera foi o unboxing impressões do Galaxy Tab S13. Esse tablet fantástico e realmente muito bonito. Olha, é muito diferente a sensação de segurar esse tablet. Ele parece um pedaço de vidro mesmo, é impressionante isso. E falando sobre a questão de segurá-lo, ele pesa apenas 429 gramas. E lembrando que ele tem apenas 6,0, não é 6, alguma coisa. Tem 6 milímetros de espessura. É um tablet muito fino e bastante poderoso. Ainda traz a S-Pen aqui que dá mais recursos ainda para esse tablet. Aumenta a sua capacidade de produtividade. É realmente um tablet fantástico. Vem com uma tela de 9,7 polegadas com painel Super AMOLED. A câmera de 3 megapixels e a frontal de 5 megapixels. O Snapdragon 820 dá conta bem do recado aí. Muito bom para jogos. Além da grande capacidade de memória RAM e memória interna. Os 4 GB de RAM e os 32 GB de armazenamento. São suficientes aí para você guardar muita coisa e poder executar jogos pesados. Lembrando que ele ainda tem entrada para cartão de memória. Você pode utilizar como telefone. Olha só que bonito. Eu usado de telefone assim. Apesar que não, né? Não dá não porque agora que eu percebi que ele não tem o alto-falante. Graças a Deus, né? Isso é muito bom. Ainda bem que não dá para usar. Mas ele tem o microfone aqui embaixo. Então, na verdade, você pode usar o Tab S3 através do Viva Voz. Ou usando o fone, seja o que vem com a caixa ou com o fone Bluetooth. Menos mal, né? Porque já pensou colocar assim? Olha só. Segura desse jeito não tem condições. Mas enfim, é um tablet muito bom. Ótimo para jogos. E não é à toa que ele é o melhor tablet Android da atualidade. Tem um rival muito forte, não rodando Android. E sim o iOS, que é o iPad, né? O iPad, principalmente na versão Pro, ele é muito poderoso. E talvez ele consiga bater o Tab S3. O preço dele não é barato. Ele saiu por R$3.000. Mas, olha, já é fácil você encontrá-lo aí na faixa dos R$2.500, R$2.600. Então, mal foi lançado, né? O preço dele já está caindo. Então, se você se interessou, gostou do tablet, espere um pouquinho mais aí. Espere até o review. Tenho certeza que quando sair o review do Tab S3, ele já vai estar com um preço bem mais bacana. Bom, galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, deixe o seu like aqui embaixo. Aproveite também. Se inscreva no canal do Brasile Geeks. Torna-se um Big Geek. Ó, vou apontar com a SP, hein? Torna-se um Big Geek. Você também. Obrigado, galera. Um abraço. E a gente se vê no próximo vídeo, ok? Falou! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.